No Vale do Mucuri, um homem foi morto durante um confronto com a Polícia Militar. E esse não foi o único confronto na região de Teoflotone. Você vai contar pra gente, né Lucas? É isso, Nico. Foi neste domingo que a Polícia está realizando, realizou aí, esta operação em Teoflotone com o objetivo de reprimir esta ação de organizações criminosas na região. Segundo a Polícia, as atividades criminosas têm sido violentas, entre guerras de facções, incluindo disparos de armas de fogo em residências e desaparecimento de pessoas. Houve assim um confronto armado e os militares revitaram os ataques. Assim, os suspeitos fugiram, deixando pra trás armas, munições e materiais para embalar, para comercialização de drogas. Um homem de 23 anos foi baleado durante esta ocupação policial, já no início da madrugada do dia de hoje, no bairro Jardim Pedrosa. E aqui, agora, a segunda polícia, ele está no hospital em situação grave. Nós vamos ouvir o comandante do Batalhão da Polícia Militar, de Teoflotone, o Eliton Campos, que vai trazer mais detalhes pra gente. Houve uma perseguição, houve uma ordem de parada, com sinais luminosos. Dois indivíduos em uma motocicleta evadiram, não obedeceram a ordem e, pelo contrário, revidaram, né? Com uma tentativa de disparo de arma de fogo, a equipe, ela teve de revidar essa possibilidade de agressão, né? E com a abordagem desses dois indivíduos que vieram a cair ao solo, foi identificado que um foi atingido com disparo de arma de fogo e o outro, o condutor da motocicleta, não. Teria até se apresentado como um mototaxista que não sabia de nada. Mas foi verificado que o indivíduo que estava no garupa estava armado realmente com uma pistola semiautomática, a mesma arma que foi utilizada para tentar agredir essa equipe, essa guarnição, e localizado aproximadamente meio quilo de pasta base e alguns pinos. Esse cidadão também foi imediatamente socorrido e, infelizmente, faleceu. É um indivíduo extremamente perigoso, dado o seu grau de envolvimento com facções criminosas aqui na cidade de Tauflotone, região. Temos algumas informações que nós não podemos passar nesse momento devido a investigações que estão em curso pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Mas foi uma ação, essas duas ocorrências, infelizmente uma com o desfecho morte, que não é algo que a Polícia Militar deseja. O que a Polícia Militar deseja é realmente assegurar a segurança de toda a comunidade para que as pessoas possam exercer as suas funções. Mas, infelizmente, devido a essa guerra acirrada entre essas facções criminosas, eles vêm nos últimos meses, não só esse final de semana, mas colocando, assim, um terror, dada a gravidade de suas ações irresponsáveis, como as últimas que foram apontadas aqui, com disparo de arma de grosso calibre, um calibre 5,5,5 em uma região, que pode vitimar pessoas inocentes. Então, o que a gente espera é proporcionar segurança, fornecer segurança a toda a população. Olha, Nico, fazendo aí uma ratificação, ele foi socorrido, esse jovem de 23 anos foi socorrido em estado grave, mas, como disse o comandante, bem claro, ele depois perdeu a vida por causa deste ocorrido. Esse foi o segundo caso registrado de uma ação da polícia contra a criminalidade de Antoflotone, Antoflotone, esse foi o segundo baleado, o primeiro que ele foi baleado nas pernas, no bairro Nossa Senhora das Graças, e está hospitalizado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas, obrigado, daqui a pouquinho você está de volta, agradecendo ao Vitor Cui, nosso grande irmão, repórter cinematográfico, está dando show aí, Vitão, com as imagens aí, obrigado, meu irmão. Antônio continua de feras nesse período, né, mas o Vitão está lá, dando o recado, né.